Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar vocês todos com saúde e em paz e que Deus esteja abençoando a todos vocês. Gravei o vídeo da colheta dos meus abacates. O meu pé de abacateiro, ele é um pé de abacateiro com 4 anos de idade. Ao saber pessoal, é o abacateiro, ele começa a se apreciar entre 4 e 5 anos de idade, tá certo? Isto também tem a ver com o clima e tipo de adubação em que ele está situado lá no terreno. Aqui o meu terreno é muito bom, graças a Deus. E daí ele começou a produzir, dando a primeira produção aos 4 anos de idade. Ele foi germinado pela semente. Então vocês vejam aqui que lindos abacates. Este daqui é somente um pouco que eu estou mostrando para vocês na gravação. Mas eu já fiz duas colhetas fora esta daqui. E uma aí eu tirei mais ou menos 12 abacates. A outra eu tirei uns 20 e pouco, não me lembro. E agora eu tirei 18 abacates. Mas entre tudo, o pé de abacate ainda tem uma boa quantia para colher. Eu não sei quantos, mas eu suponho que nesta safra ele tenha dado cerca de 70 a 80 abacates. Ao saber a primeira safra, quando a gente planta em ordem natural, é uma pequena safra, não é uma grande safra. Somente a segunda safra em diante, que daí ele vai chapar de abacate. Aí você não vai saber se ele vai dar 100, 200, 300 abacates. E daí ele cresce, fica com bastante potência. E daí ele tem poder para segurar a sua safra de frutos. Então vocês vejam bem que maravilha. Vou dar uma mostradinha no pé. Está um pouco de sol, que tomasse filmagem para que saia escura. Mas ao saber. Antes de mostrar o pé de abacate, aqui eu recomendo a vocês o seguinte. Como por exemplo, vocês estão vendo que aqui tem abacates menores. E aqui tem abacate maior, tá certo? Você procura o abacate maior. E daí você pega a semente. Você olha que na semente do abacate, ela tem uma rachadurinha, né? Todos conhecem a semente do abacate. Aí você coloca ela na horizontal. Não precisa enterrar ela toda no chão. Você deixa mais ou menos uma metade do lado de fora da terra. Deixa ela no lugar úmido e espera. De preferência dentro de um saquinho plástico. Ou um vasilame qualquer. Quando ele germinar, aí você retira ele e você planta no lugar preferido. Mas escolha o lugar certo. Porque o abacateiro, ele é uma árvore grande. Agora se você, por exemplo, quiser que o seu abacateiro, ele produza abacate mais rápido. Quando ele estiver aí com um ano de idade, aproximadamente. Aí você faz o enxerto. Isto quer dizer, com o enxerto, aí você vai ter abacate com rapidez. Mas quanto a esta prática, já não é comigo. Você já tem que recrutar os vídeos dos amigos, vídeos de biólogos, né? Que explica isto ao pé da letra. E como fazer esses enxertos. Eu, na verdade, aqui deixo bem claro para vocês. Eu não sei fazer enxerto. Eu vou tentar ver se eu aprendo, né? E daí, então, é isto. E na ordem natural, quatro, cinco anos. Tá bom? Aqueles que são apressados, então, é melhor nem cuidar dessas coisas. Agora, aqueles que não tem pressa, ele planta, ele vê o pé de abacateiro safrejar, por vários anos. E, depois, esse pé de abacateiro vai, e vem outro, assim como eu já vi muitos. Tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no pé de abacate. Este é o meu pé de abacate. Vocês veem que ele fica aqui, inclusive, ó, próximo à parede da minha casa, que isto é um paredão, sei lá quantos metros tem isso, mas eu suponho que tinha, no mínimo, uns nove metros de altura. E daqui está ele. Ele tem cerca aí, e está bem alto. Eu não sei quantos metros essa coisa tem de altura, não. Que eu deixo ele crescer na ordem natural. Então, é isto. E aqui está o menino muito grande. Ele é bem grandão. O tronco dele aqui, ó, pessoal. Bem grossão. Tá certo? Veja só. Aí ele é no chão. Isso daqui não tem nenhum tipo de vaso que suporte. E esse pé de abacate. Mas ele tem quatro anos de idade. E aqui debaixo dele, olha, aqui tem gengibre. Está vendo o pé de gengibre? Aqui tem bromélia. Olha só que maravilha. Aqui tem pé de cica. Aqui eu não mostro para vocês os meus pé de cica aqui atrás da minha casa. Está vendo? É, pessoal. O miruboy é meio alienado. É meio danado, né? E daí eu vou mostrando nos vídeos uma coisa de cada vez. Está legal? Então, vocês vejam bem o que eu vou mostrar para vocês. A outra coisa também, né? Que eu quero deixar claro para vocês. É que daí eu tenho aqui umas gambá que estão gordinhas. e elas estão se alimentando de abacate aqui no pé. Toda noite elas sobem aqui, olha. E elas vêm comer abacate. E os caroços ficam aqui no chão. É que eu retirei as sementes que elas derrubam para deixar tudo limpinho, né? Inclusive, aqui tem escada de bombeiros e etc. Mas elas não usam a escada para subir. Elas sobem pela árvore mesmo. Tá bom? E aqui no alto tem bastante abacate, pessoal. Só que se eu for aproximar as direções aonde elas estão dentro das folhagens nela e por ser verde. Daí então vai dar sombra e não vai ser possível mostrar. Mas quando chega esta época do ano eles começam a madurar. E daí você precisa fazer a colher. Então você tem que colher tudo. Se você não colher eles começam a cair. E você vê que eu mostrei aquele lá em cima da mesa. Mas aqui no chão, né? Eu queria achar um caroço para eu mostrar como é que faz a plantação. Mas tudo bem. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que a gente planta o abacate. Tá? E daí vocês vêem que vindo para o chão ó, vocês vêem que cai à noite o abacate cai, ó. Tá aqui, tá vendo? O abacate ele cai e esse daqui já está maduro, ó. Olha só, tá vendo? Eu afundando ele com o dedo já caiu maduro e está quente e está na sombra mas está quente, né? Então você precisa colher ó, o outro abacate aqui, ó. Também, esse daqui não está maduro mas caiu. Tá legal? Então esses daqui hoje eu vou levar eles para casa que ele cai aqui no meio das minhas plantas, né? E aqui é chapado de planta, pessoal. Só que eu não vou mostrar essas plantas eu estou mostrando o abacate. depois eu vou gravar um vídeo explicando para vocês como é que a gente planta o caroço de abacate. Tá bom? Aqui eu encerro este vídeo da colheita do meu abacateiro que graças a Deus se sucedeu com êxito e até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchau, tchau.